Baixinha, eu tô muito, muito, muito feliz, porque eu vou virar um mágico! Como assim, Cauê? Um mágico, que da hora! Me faz uma mágica, por favor, por favor, por favor! Tá bom, Baixinha, eu vou fazer uma mágica, mas só se a galera deixar bastante gostei no vídeo. Se a galera deixar muito gosteis, eu faço uma mágica pra você. Ai, galera, por favor, deixa o gostei, deixa, vai, ele vai fazer uma mágica, eu quero muito ver uma mágica. Deixa, 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 deixa! Então, beleza, a galera já deixou gostei, então vamos para a minha mágica! E pra começar essa mágica, eu vou precisar de um barbante bem, bem forte, e eu vou precisar também de uma caixinha mágica. Então, vamos lá, eu vou colocar o nosso barbante aqui dentro, que é um barbante muito forte, ó, ó, beleza, aí. E ele vai passar pelo outro lado, ó, aqui, pronto, está aqui o nosso barbante mágico! E pra mágica funcionar é o seguinte, quando eu falar sala bim, 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 vai acontecer a nossa mágica. Você quer, Baixinha? Sim, Cauê, por favor, sala bim, 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 bim! Três, dois, um, e sala bim, bim, bim! Uou, caraca! Nossa, eu consegui cortar o filme, peraí, peraí, Baixinha, vamos fazer bastante força aí, uff, uff, ah, conseguimos, Baixinha! Caraca, Cauê, eu adorei essa mágica, foi muito divertida! Bom, pessoal, se você curtiu, não se esquece de se inscrever e bora pro vídeo! E aí, galerinha, aqui quem fala é o Baixinha Memória! E minha família, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft! Hoje estamos aqui para uma corrida épica! O que vocês estão se batendo aí? Galera, hoje estamos aqui, eu, Spock e o TT! Olá, olá! Olá, galera, aqui quem fala é o Wozinha! Já se matou ali! Galera, hoje a gente vai fazer mais uma corrida do Lucky Block com o tema Peppa Pig! Tiki-tiki-tá, tiki-tá, 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 peppa, 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 pig! Deixa eu deixar o time set, pronto! Família, lembrando que como é que funciona a corrida do Lucky Block aqui no canal! A gente vai correr com o Lucky Block e quem chegar primeiro ganha! Só que tem um probleminha muito... A gente vai voltar em cima do Lucky Block, beleza! Tem um probleminha muito grande! Qual que é o probleminha? Quem chegar primeiro ganha e quem chegar por último deve ser zoado nos comentários pela galera! Eu ganhei as últimas três! Então você pode comentar aí embaixo quem que você acha que vai ganhar e bora começar! Mano, eu quero falar que a última eu ganhei, só que foi roubado! Pessoal, então vamos começar a nossa corrida, cada um fica no seu lugar! Eu vou ficar no amarelo hoje, vai! Pode ir! Tá bom, eu vou ficar no verde aqui hoje! É, mano, ele não quer ficar do lado de ninguém, o Cauê, mano! Então vai! Fique ligeiro! Três, dois, um... Começou! Caraca, eu tô no Game Mod! Vou pro azul! Nossa, peraí aqui, Game Mod, peraí, Game Mod zero! Vai, começou! Ai, caiu um raio pro diamante! Opa, peguei um arco! Nossa, não tenho arco! Eu não tenho flecha! Não! Batatas! Já morri, não, pá, aqui! Não, não tem o bat... Aqui, ó! Galera, já deu ruim pra nós! Finalmente chegou o livro do Baixa Memória! E você, maninho e maninha, já pode ter na sua casa! O nome do livro é Baixa Memória e a Família Craft! Porque você, maninho de casa, faz parte dessa família e vai se divertir muito com esse livro! E o melhor, existe um segredo, bem secreto, que só você, maninho de casa, pode descobrir! Então, se você faz parte da Família Craft e quer muito livro, pede pro seu papai e pra sua mamãe E numa livraria, saraiva ou leitura ou em qualquer banca de jornal para garantir o seu livro do Baixa Memória! Aqui já explodiu o mapa inteiro! Ah, eu caí! Pera! Boa! Peguei roupinha! Botar uma roupa! Aê! Botar uma música! Beleza! Ah, não! TNT! Nossa, velho! Não! Não! Não, mano! Eu tô indo! Nossa, a poção... Pera aí! Essa é de sorte! Vai, 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 vai! Caraca! Boa! Pula pra cá! Pula pra cá! Pula! Boa! Nossa, como é que eu vou pra lá? Vou ter que... Vou ter que dar o louco aqui, ó! Mano, eu vou me sentir o Dick Vigarista aqui agora, que eu vou fazer! O que você vai mandar? Calma, é, é! Já tava lá na frente! Olha onde que eu tô! Calma, é! Nossa! Matou meus cachorros! Mano, eu fui muito Dick Vigarista agora, Spock! TNT, eram meus cachorrinhos! Mas nada deles! Nossa, eu vou ter que... Mano, eu tô... Ô, sério, eu tenho que ficar pulando aqui no meio doido aqui, ó! Meio balado de baixo! Mentira, mentira, mentira! Nossa! Comer, comer! Boa! Comer! Ah, não! Ah, dei sorte! Ninguém me pegou! Sou bom! Sou bom! Boa! Calma! Ah! Tá, não tem nada de bom! Caraca, não tá vindo nada de bom pra mim, velho! Eu sou todo do zaninho! Ô, mano! Vocês já pararam pra pensar que sempre o Dick Vigarista ganharia todas as corridas? Ah, meu Deus! Não! Cai! Não! Caraca, ainda bem que é eu caí, é... Aí... Peraí, peraí, eu já sei o que eu vou fazer! Você vai fazer, carizinho? Eu vou... Vou quebrar um desse... Pra ver se vem... Opa! Nossa, não! Aí eu... Aí deu bom! Aí eu vi coisa boa! Abri um aqui que veio coisa boa! Já estou no caminho, velho! Boa! Galera, vou abrir só pra ver se vem bloco... Opa! Só pra ver se vem bloco! A gente tá precisando de bloco! Pera! Tá precisando de bloco, carizinho? Talvez! Ah, não, não, não! Nossa! Tá! Aí, boa! Caraca, a galera já tá lá na frente, mano! Não! O TT deve estar roubando pra caramba, velho! Certeza! Por que você acha que eu ia fazer isso, carizinho? É, porque você é autêntico! Nossa! Nossa! Uou! Já tô no outro lado, velho! Já tô aqui em cima! Onde vocês estão, carizinho, Spock? Eu? Tô no último, tô no último! Que isso? Caraca! Peraí! Não tem como eu subir mais! Ai, papai! Eu vou ter que colocar uma cabeça! Boa! E aí, carizinho? Deu bom! Caraca! Nossa! Beleza? Não! Não! Eu tô no último! Não acredito, galera! Pock! Ah, não, velho! Eu não acredito! O Spock é o que tá mais morto, velho! Eu não acredito que ele tá na minha frente, velho! Eu não posso ser o último, galera! Comenta aqui embaixo quem você acha que vai ganhar! Que isso? Ah, não! Tem gente que roubou, né, Spock? Pior que não, mano! Cabei! Como? Calmei atrasado! Entrou essa taça, Spock! Ah, não, velho! Olha o meu filho! Olha o meu filho, Spock! Agora eu vou retardar ele! Não, não! Peraí que eu vou... Vou até entrar no GameBody 1 aqui! Não, não, não! Não, não, não vai! Não, não, não! Só pra... Só pra ir pro outro ladinho ali, ó! Só pra... Não, não! Não, não! Não, não, não! Véi, como é que os caras foram tão rápido? Ender Pearl, mano, eu tirei de um pack de Ender Pearl, ó! Nossa, velho! Spock, 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 vem cá! Ah, não! Mano, eu tenho certeza que ele trapaceou! Eu tenho certeza! Spock, Spock, olha isso aqui! Trapaceou, né, Spock? Vou ter que subir aqui, mano! Entendeu, pô? Cauê! Pior que eu trapaceou, não! Ele foi legítimo! Ah, Spock, eu sei que você tá do lado dele, velho! Não, não, coisinha! Relaxa! Cara, só eu peguei as coisas do Wii, mano! Caraca, só eu, pô! Sério, não! Só eu peguei... Eu vou subir aqui, ó! Vamos ver ele, velho! Cadê ele? Conhece o Starper americano? Ah, lá! Ah, não, velho! Aí, ó! Véi, só eu peguei... Não, nossa, quer saber a real, Spock? E aí, Cauê? Mano, já tem uma hora que a gente terminou, já! Ah, não! Ele tá com o Ender Pro! Ele vai conseguir passar, Spock! Ele vai conseguir! Cadê o coisinho? Cauê? Eu tenho alguma coisa! Falou! Nossa, velho! Cuidado! Não! Eu só dou azar! Mano, sério, eu não acredito, cara! Cara, que eu só dou todo... Mano, todo mundo conseguiu ou não, velho! Eu só dou azar! Ô, Spock, olha! Caiu uns diamantes aqui no chão, velho! Vem cá pegar! Peraí! Vem cá! Não vai conseguir chegar, mano! Mano, deixa ele! Deixa ele passar, velho! Aqui, 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 aqui! Olha lá! Olha, ele tá com o Ender Pro! Ele tá com o Ender Pro! Vai, Descobr! Nossa, olha isso! Olha isso! Olha isso! Eu sou do azar, moço! Peraí, Cauêzinho! Peraí que vocês vão ver que vai ter volta! Ah, velho! Nossa! Eu sou do azar, velho! Eu não acredito! Mas não tem... Não! Estourou o mapa inteiro! Eu sou do azar, Brasil! Na vida, eu sou o Cauê! Que saudade, Azar! Boa sorte, velho! Vai, Cauêzinho, que tem um tentão de mob do outro lado te esperando, velho! Nossa, olha! Boa! Agora já foi! E agora, Cauê? Uh, ele passou! Nossa! Ah! Não! Eu sou do azar! O Cauê tá muito mal! Eu mereço! Olha, tem uma ilha de diamante aqui do lado, Spudy! Você viu? Aham! E que isso? Eu mereço! E aí, Cauê? Cara, eu mereço, galera! Eu mereço! Eu mereço! Sério! Eu dou muito azar, velho! Que isso? Sério! Eu abri três... Mano, como é que vocês conseguem o teu direito? Cadê ele? Mano, eu e o Spike, a gente foi muito rápido! Calma, só pra prender! Tá, calma! Calma, calma! Deixa ele, deixa ele! Ah, não! Ele caiu de novo! Não, pera! Tem como eu voltar! Vai, vai! Uoooooo! Joga, 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 joga! Não, não vai rolar! Eu vou ter que me matar! Vai, vai jogar! Joga, joga, joga! Eu vou ter que me matar! Não, eu consegui sair! Eu vou ter que me matar! Nossa, agora vai, família! Agora eu confio! Se você confia no baixo memória, comenta! Eu confio no baixo memória! Que eu vou conseguir! Até 23 minutos de... Sei lá, mano! Ai, 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 ai! Nossa! Eu tô muito triste, velho! Vai, Cauêzinho! Confio em você! Aí, ó! Aí, ó! Ó que vem! Não, não! Sério! Sério, eu tenho que tirar, velho! Ah, não! 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 Aí, pronto! Ah, beleza! Eu não tenho como tirar! Eu tô te ajudando ainda, velho! O cara tá ajudando, velho! Eu tô ajudando, porque... Olha, olha, ó! Mãe do Erpel pra você ali, ó! Nossa! Mano! Nossa! Aí, ó! Eu soltou azar, galera! Falta pouco! Falta pouquinho, Cauê! Falta pouco! Tã-tã-tã-tã-tã-tã! Dá só azar, família! Não! Não! Mano! Não acredito, mano! Faltam três! Faltam só três, família! Só três! E a gente vai conseguir ganhar, família! Só três! Pera! Se você confia, comenta aí embaixo! Sério! Eu tô torcendo pra dar tudo certo! Tá ligado, meu irmão? Não! Vai, Cauê! Tá chegando! Então, eu tenho uma notícia boa e uma ruim! Qual que vocês querem me ouvir? Qual? A boa! É que tá acabando! Falta três! E a ruim é que acabou minhas Ender Pro! E não tem como eu chegar do outro lado! Então, eu vou ter que roubar um lugarzinho aqui de alguém! Aqui, ó! Do ladinho! Aí, do lado que você for, você tem que abrir o lookblock! Não, não! Não tem essa, não! Não! Peraí! Ah, cadê o meu? Faltam três! Vai, Cauê! Vai! Vai! Vai, Cauêzinho! Rá! 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 Joga! Joga Ender Pro! Ah, não tem mais Ender Pro! Falta quantos? Nenhum! Peraí, mas então, peraí! Vamos tirar o PvP final, então! Não tá bom! PvP final, mano! Seu PvP final, eu consola que bloque! É a única chance de eu conseguir ganhar, né, família? Essa é a verdade! É por isso que eu tô querendo PvP final! Nossa, que bom sorte, velho! Tá, peraí, peraí! Vai, 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 vai! Vem pra cá, vem pra aqui, ó! Galera, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem, 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 vem pra cá, vem pra cá, vem, 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 eu vou pegar! Não, mas eu nem tenho roupa, mano, pra PvP, mano! Eu também não, velho! Vai ter que ser na cara da coragem! Não, você tem armadura, pelo menos! Vai, vai, vem, vem, TT! O TT que pegou armadura, né? Só um minuto, velho! Eu consegui pegar uma armadura, só que eu deixei a minha melhor pro final, velho! Vai, vem, dá TP! Dá TP, dá TP, TT! Ah, TP e Spock Games! Pacão, vou posicionar a minha armadura, porque era ela, mano, a principal pra todo esse momento, velho! Ah, não, não vale pegar game mod, não! Ah, o cara pegou no game mod, olha aí! Tá com a armadura de... Olha isso! Ai, meu Deus do céu, vai, pode começar? Pode começar? Quando você achar que deve! 3, 2, 1, começou! Ah, não dá nem graça, velho! Ah, perdi já! Não dá nem pra bater nele, velho! Ai! Vou matar o Spock, é o único jeito! Ah, não, eu não vou conseguir levar o Spock! Quando eu comer, velho! Vem cá, vem cá, vem cá! Nossa! Nossa! Que isso? Ainda levei o calê, mano! Ah, mas deu sorte! Bom, galera, espero que vocês tenham curtido o nosso Lucky Block de Pega Pig! Se você curtiu, não se esqueça do gostei! Compartilhe nas redes sociais! E é isso, fiquem com Deus! Até mais! E tchau! Alô! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL